Passou 18 meses ou mais na empresa e foi demitido sem justa causa? Saiba que você tem direito a receber o seguro-desemprego por até 5 meses. Nesse vídeo, vou te ensinar como consultar a habilitação desse benefício sem sair de casa. Saiba que o seguro-desemprego é uma garantia financeira temporária ao trabalhador que foi dispensado sem justa causa, que é calculado com base nos três últimos salários recebidos pelo colaborador. Quem tem direito? Trabalhadores formais e domésticos demitidos sem justa causa. Pescador profissional durante o período de defeso, período em que a pesca esportiva e comercial fica vetada ou controlada e trabalhador resgatado da condição semelhante à de escravo. Além disso, para receber o benefício é necessário estar desempregado. E você deve estar se perguntando, como pedir? Quando o empregador entregar o requerimento do benefício ao trabalhador, ele deverá ir até uma agência da Caixa Econômica Federal ou ao Poupa Tempo com esse requerimento e os demais documentos em mãos. Cartão cidadão, RG, CPF e número do NIS registrado na carteira de trabalho. Para saber se o benefício foi aprovado ou não, será necessário fazer uma consulta de habilitação do seguro-desemprego no site ou no app. Pelo site, entre no site da Caixa Econômica Federal, clique na aba Benefícios e Programas. Selecione Seguro Desemprego. Na tela seguinte, clique em Consultar o pagamento. Faça login usando seu CPF, NIS ou e-mail. Caso você não possua o cadastro, preencha o seu clicando em Cadastrar Esqueci Senha. Ao entrar, clique em Consulte o seu benefício. Pronto! Você já pode conferir se o seu benefício foi aprovado, acompanhar o valor das parcelas e a data de depósito. Pelo app. É bem fácil. Basta seguir os passos. Baixe o aplicativo Caixa Trabalhador no seu celular, abra o app e clique em Acessar. Faça login usando o número do NIS. Na aba Consultas, clique em Seguro Desemprego e pronto! Vem descomplicar os bancos com a gente! Acesse o aplicativo Caixa Trabalhador na descrição! Obrigado.